She wants me to come over, I can tell her eyes don't lie, she's calling me in the dark, she moves us where the room, where the lights up like the sky, confidence like a rockstar, I'm moving to the beat of her heart, I was so lost until tonight, tonight. So galera, vou mostrar um pouquinho aqui da praia aqui pra aproveitar, a gente tá descendo lá agora, e tenho hoje ainda, eu vou gravar o leprosário mais à tarde, vocês vão conferir lá a história, é uma coisa bem triste também, pela história das pessoas ter que ficar naquele local, longe de família, dos pais, dos amigos, dos filhos, até o final da vida. E a gente vai tentar captar alguma coisa com o K2 lá, e vamos ver o que a gente consegue de comunicação no local. Eu vou estar gravando mais à tarde, não posso gravar à noite, porque tem algumas casas lá próximas, e pode dar algum problema, né? Então eu vou fazer a captação de dia no local, eu acredito aí que tem algumas energias, algumas coisas que possam se comunicar ou se manifestar no local, tá? Então agora a gente vai ir pra praia, eu vou mostrar um takezinho pra vocês aí do local, é um lugar muito bonito, e eu vou estar tirando os dias de férias aí, e aproveitar pra mostrar pra vocês. Aí a gente já visita o leprosário mais à tarde, beleza? Vamos lá! E aí 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 Obrigado. Obrigado. São Francisco do Sul, Santa Catarina. Estamos entrando aqui no local. Um lugar de... De muito sofrimento, muita dor. Sobrou apenas ruínas. Aí nesse local você já vê uma igreja lá ao fundo, tá? Aqui ficou só ruínas. O barulho é grande porque ali na frente tem um bar, tá? Uma lanchoneta. Mas hoje a gente conseguiu vir nesse horário gravar aqui. Eu vim aqui pra mostrar. Eu não poderia deixar de mostrar pra vocês o local, tá? Aqui tem uma placa. Eu vou ler o que tem nessa placa aqui. Denominação dada aos estabelecimentos destinados a acolher-lhe para isolar e tratar pessoas atacadas por doenças contagiosas. A construção que aqui existiu, como comprovam esses paredões, deve datar de mesados do século passado. Naqueles tempos, os moradores dos indefesos portos nacionais estavam expostos ao contágio de doenças devido ao movimento portuário. Verdadeira Santa Casa prestou relevantes serviços reduzindo a população local. Sempre sobre ressaltada, feitas temíveis e terríveis doenças da época. Sua construção foi possível graças ao auxílio dos moradores da localidade. Extraído do tento de Otávio de Silveira. São Francisco do Sul, patrimônio histórico e artístico nacional. Foi datado de 2000 essa placa. É muito interessante o local aqui, gente. A gente sente uma energia muito forte. Eu vou ligar aqui o K2 para vocês terem uma ideia de como é a energia aqui do local. Então, vamos lá. Tá, gente? Eu vou... Agora ligar aqui o K2, tá? A gente vai ver se vai ter alguma manifestação aqui no local ou não. O problema é o barulho aqui. É muito alto, é muito aqui na frente, tá? Incomoda muito. Como eu não posso vir tarde da noite, eu vou ter que fazer só alguns testes aqui, né? O K2 está normal. Se algum espírito aqui do local está presente, possa se manifestar através do K2. Se você ainda está preso aqui nesse local, você pode acender esse K2. O K2 está tranquilo, né? Eu acho que ele era bem maior aqui, tá? Foi reduzido e feita essa praça aqui no local. O K2 está tranquilo. Eu não posso... Só avisando o pessoal que eu não posso ficar muito tempo aqui no local, porque é perigoso. Estou sozinho. Então, eu vou fazer uma coisa bem rápida, tá? Se algum espírito sofredor daquela época se encontra aqui, que você possa se manifestar e mostrar a sua presença. Você está preso aqui nesse local, que você possa se libertar. Gente, o K2 está normal. Acredito aí que... Pela... Acredito que pela... Pelo tanto que essas pessoas sofreram, acho que elas foram acolhidas rapidamente, porque o sofrimento aí fica muito grana com essa doença. O K2 não acende em nenhum momento aqui. Tem que ver que o lugar... É um lugar bem limpo mesmo. Não tem nenhum tipo de energia. Está tranquilo o K2. Mas se ainda houver algum... habitante desse local, dessa casa, que possa se manifestar. Talvez você... passava muita dor, passava muito medo, muita angústia. De repente você queira... se comunicar comigo aqui. pode se fazer presente para uma comunicação. Estou te pedindo, não estou ordenando, não estou forçando nada. Mas se tiver alguma coisa aqui, que possa se manifestar através do K2. gente, Leprosário de São Francisco do Sul, coisa antiguíssima. As pessoas sofriam muito nesse local, um local muito pesado. Eu estou aqui, mas eu sinto uma energia bem pesada, bem negativa, sabe? Só ficou as ruínas do local. Eu vou tentar mais uma comunicação. Caso não haja, eu vou encerrar a investigação, até porque aqui é muito longe do local onde eu estou hospedado. Então, não vou poder dar sequência no local, porque senão vai ficar muito tarde para eu ir embora. Se algum espírito, de repente, quiser uma comunicação através do áudio também, pode ficar à vontade. Gente, K2, tranquilo. Deixa eu colocar aqui perto da coluna. Dizem que aqui foi mandado fazer por Dom Pedro. Muito antigo isso, cara. Interessante. Ó, a gente vê as colunas, né? Que nasceu uma árvore aqui dentro. Nossa, que interessante, hein? K2, até agora, tranquilamente. Eu acho que onde foi feita essa praça era todo o local. Era toda a casa, né? Onde você ficava. Interessante, hein? É sim, dá pra ver uma coluna ali já à frente. Era grande, hein? Era aqui o abrigo das pessoas, né? Deus teve piedade às vezes, com certeza, pelo sofrimento. Ó, aqui tem uma capela. olha que legal. Tem uma capelinha, gente. Santa. Tranquilo aqui também, a energia. Vamos ver o K2. Nossa, que bonito aqui, hein? Igreja bem antiga. com certeza, com certeza, deve ser a igreja que eles frequentavam, né? Porque como era tudo isolado, então, eles tinham, acho que a própria igreja deles, acredito eu, pela construção. muito interessante, hein? Galera, acho que é isso. Já mostrei aqui o local. Não consegui nenhuma comunicação através do K2. como eu falei, eu vim a passeio, tá, pessoal? Vim por causa do canal aqui nesse local, ficar longe, ficar uns 50 quilômetros, 60 quilômetros de onde eu tô e da minha, da casa aqui da praia. Mas vocês verem que o K2 não se manifestou. Acredito aí que não haja nenhuma comunicação espiritual no local. É isso, galera. Vídeo aí, comemorando os 25 mil inscritos. Estamos chegando, já chegamos, não sei, mas é pra ter chegado já. Agradeço, galera, todos vocês que se inscreveram. Deixa like no vídeo. Vim especialmente fazer pra vocês aqui durante minhas férias, tá? E vamos rumo aos 30 mil inscritos. Leprosário, São Francisco do Sul. Muito bonito. Guardo uma grande história ali pra todos, né? pra todo o povo aí de Santa Catarina e do Brasil. Forte abraço a todos vocês, galera. até o próximo vídeo. lendas, mistérios, assombrações. Um canal de investigação paranormal que vai te deixar de cabelos em pé. Lenda ou realidade? Eles desvendam para você. Caça sobrenatural. Caça sobrenatural. Acesse o canal e inscreva-se no link abaixo. Toda semana, um episódio inédito.